Vamos falar sobre infraestrutura, a gente sabe que está chovendo muito, tem dificuldade, mas os investimentos, os buracos começam a surgir, muitas reclamações também, mas o trabalho de recabeamento continua sendo feito aqui em Franca. E uma nova etapa, o Salso Kinder vai atualizar as informações dos locais onde já foi atendido e está sendo atendido agora e tem uma programação também, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, é muito importante a gente passar para a nossa audiência, a toda a população, os trabalhos seguem e devem aí seguir também agora pós-carnaval. Depois de concluir a programação de recabeamento nas duas pistas da Avenida Chafique Facuri, entre os jardins Noêmia e Ângela Rosa, a Prefeitura deu continuidade ao trabalho na região central, na rua Couto Magalhães, e ainda a área foi sinalizada e os moradores orientados a evitarem estacionar veículos na via, onde o trabalho foi iniciado na rua General Osório, fundo do centro de saúde, e avançou em ritmo acelerado até a rua Batatais, já indo até o Jardim Francã. Bom, com esse serviço, a Prefeitura procura melhorar as condições de tráfego das vias públicas, aumentando também a segurança, tanto dos pedestres como dos motoristas. A Secretaria de Infraestrutura realiza o acompanhamento e direciona o trabalho que deve chegar, na sequência, na Avenida Aéreo Palermo, começando na altura da rotatória do Hemocentro, lá na Avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho, sentido ao Jardim Paulista. Trabalho sendo feito, portanto, na nossa cidade para o recapeamento das vias. Samuel Sintra. Pois é, inclusive o prefeito Alexandre Ferreira falou sobre esse assunto. Vamos ver aqui na tela do JR23. Esse trabalho de recapeamento de vias é um serviço que temos feito desde que assumimos, com investimentos que já chegam perto de 30 milhões de reais. Como esses custos são muito elevados, nós precisamos buscar dinheiro fora, com os governos estadual e federal. Também seguimos trabalhando, inclusive com a colaboração dos nossos vereadores, para ampliar a operação de recapeamento da nossa cidade. Uma outra frente, seguimos com a operação Tapa Buracos, enfrentando os estragos causados pelas constantes chuvas aqui na nossa cidade.